Item de número 4, processo 48.500.41.41.2017.43. Trata-se de proposta de abertura de urgência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a atualização dos parâmetros relacionados à definição dos custos operacionais regulatórios sub-módulo 2.2 e 2.2A dos procedimentos de regulação tarifária e o PRO-RETE. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. A resolução normativa 660, de 28 de abril de 2015, aprovou a versão 2.0 do sub-módulo 2.2 do PRO-RETE, que estabelece a metodologia a ser utilizada para a definição dos custos operacionais regulatórios e das receitas irrecuperáveis no processo de revisão tarifária das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. A resolução normativa 761, de 24 de fevereiro de 2017, aprovou a versão 1.2 do sub-módulo 2.2A do PRO-RETE, que trata do mesmo tema, porém aplicável às concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, que tiveram suas concessões prorrogadas nos termos de decreto 8.461, de 2015, ou que assinaram o termo aditivo ao contrato de concessão nos termos de despacho 2.194, de 2016. Ambos os sub-módulos prevêm a utilização dos parâmetros associados ao cálculo de eficiência dos custos operacionais das distribuidoras a cada dois anos. A nota técnica 162, de 2017, da SRM, emitida em 25 de setembro de 2017, apresenta a base de dados utilizada na atualização dos parâmetros associados ao cálculo da eficiência dos custos operacionais das concessionárias de distribuição de energia elétrica, também os critérios utilizados para tratar inconsistências e ou barra ausência de dados e resultados obtidos com a aplicação da metodologia vigente. Em 26 de setembro, na 36ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu por instaurar a audiência pública de número 52, no período de 28 de setembro a 13 de novembro de 2017, com o objetivo de receber subsídios e contribuições quanto à atualização dos parâmetros associados ao cálculo da eficiência dos custos operacionais das concessionárias de distribuição de energia elétrica, conforme previsto no sub-módulo 2.2 e 2.2 A do PRORET. A nota técnica 224 da SRM traz a análise das contribuições recebidas na audiência pública de 52. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. A ANEL recebeu 143 contribuições de três instituições. A Abrade, da Centrais Elétricas de Santa Catarina Celeste, da Equatorial Energia, da CEMIG, da COPEO, do Grupo CPFL, da EDP, da S-Eletropaulo, da Enel Brasil, da Energiza, da Confederação de Cooperativas de Infraestrutura, da Light e da Neo Energia. A síntese da análise das contribuições é mostrada na tabela 1, ao passo que a análise detalhada de cada contribuição recebida consta do anexo 1 da nota técnica 224, emitida em 12 de dezembro de 2017. Então, nós temos aqui as contribuições com as instituições associadas. A reabertura da audiência pública, eu tenho aquela primeira fase, nós chamamos agora de uma fase de reabertura, que é importante porque contempla todas as contribuições e todos têm a oportunidade de ver as contribuições que foram feitas pelas diversas instituições. A Abrade, Celesca, Equatorial, CEMIG, Light e Neo Energia solicitaram a abertura de uma segunda fase da audiência pública com os novos resultados obtidos, a partir da atualização das informações atuais, isso para permitir novas contribuições mais efetivas ao processo. As instituições argumentam que a metodologia utilizada é sensível aos dados de entrada e as empresas estão se esforçando para completar e ou barra retificar seus dados individuais. Destacam, ainda que a audiência pública 52 é de extrema importância para o segmento de distribuição de energia elétrica, haja vista a repercussão econômica e tarifária dos seus resultados. Entretanto, conforme é conhecido pela própria área técnica, há um significativo volume de dados que merecem avaliação e, consequentemente, comprometem os resultados preliminares disponibilizados na audiência pública, dificultando, assim, as respectivas análises. A SEM considerou o pleito das instituições pertinentes e recomendou que, tanto a base de dados corrigida e atualizada em decorrência das contribuições e análises conforme descrito em sua nota técnica, como os resultados advindos da aplicação dessa base de dados, devem ser novamente publicados para permitir contribuições adicionais dos agentes interessados. Um item importante é o custo de dados da desativação. Esse foi um destaque nas contribuições e foi bastante discutido com diversos agentes após um período de contribuições de respeito à consideração de perdas relacionadas à alienação e desativação de ativos, como despesas contabilizadas na base de custos operacionais regulatórios para fins de aplicação das metodologias de desempenho e eficiência. Os argumentos e considerações trazidas pelos agentes Abrad, CEMIG Equatorial, Grupo CPFL, Eletropaulo, Enel, Energiza, Neonergia, Light e InfraCorp podem ser verificados com mais detalhes nas contribuições 25 e 26 do anexo 1 da nota técnica 224 da SRM. Com relação ao pleito, a esse pleito, a área técnica destaca que o plano de contas do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que vigorou até 31 de dezembro de 2014, contabilizava as perdas relacionadas à alienação e desativação de ativos como despesas não operacional, subgrupos 675, da conta 675 e 675X10101, 1012. Perda na desativação de bens e direitos e perda na alienação de bens e direitos, respectivamente. Por outro lado, o atual plano de contas do MCSE contabiliza taxa de perda no grupo Outros Gastos Operacionais, que corresponde ao grupo 615, da conta 615.1.14.01. Tal alteração contábil pode ser a inclusão dessas despesas operacionais do cálculo do benchmark dos custos operacionais, mesmo que se altere a estrutura de contas utilizadas no cálculo. Essa análise depende da investigação mais aprofundada, da natureza dessa conta, como, por exemplo, a separação de bens elétricos e não elétricos. Para tanto, a SRM deverá solicitar maiores esclarecimentos sobre a contabilização das perdas com alienação e desativação de ativos durante a segunda fase da audiência pública, antes do impulsionamento e recomendação final. Quanto ao período de recebimento das contribuições, a SRM sugeriria a duração de apenas 24 dias, que no caso agora seria 23, porque isso era para ser dia, eu tirei de pauta da última reunião, portanto, veio de 21, seria de 22, a 15 de janeiro de 2018, de forma que haja tempo hábil para o fechamento da audiência pública, ainda no meio de fevereiro de 2018, com a aplicação da nova regra da revisão tarifária da Enel Rio, que ocorre em março de 2018. Considerando que se trata de uma segunda fase da AP e que o objetivo é mais a conferência pelos agentes e aprimoramento da metodologia, não vejo problema em acatar a recomendação. Esse item é um item importante, nós tivemos a oportunidade de receber os agentes e a Abrade, e fica muito claro que, para se definir um benchmark com a quantidade de itens que estão envolvidos, evidentemente que existe uma certa dificuldade na metodologia atual, portanto, na hora de uma desmobilização, dependendo do componente a ser desmobilizado, você pode, evidentemente, generalizar, mas tem situações específicas. Eu cito o caso, por exemplo, de uma desmontagem de uma determinada redistribuição, o custo da montagem é quase que equivalente ao custo da desmontagem, portanto, isso não pode ser tratado de caráter geral. Eu acho que a área ficou sensível para que isso fosse analisado adequadamente, e pode ser que, no final, nós saiamos com um item que diga, olha, casos excepcionais serão analisados fora da visão do benchmark. Portanto, diante dos postos que constam no processo 48.500.004141-2017-43, voto pela abertura de uma segunda fase de audiência pública, 52 de 2017, entre os dias 22 de dezembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018, com o objetivo de receber subsídios e contribuições quanto à atualização dos parâmetros associados ao cálculo da eficiência dos custos operacionais das concessionárias de distribuição de energia elétrica, conforme previsto no submodo 2.2 e 2.2A do PRORETE. Eu voto em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela abertura de uma segunda fase da audiência pública 52 de 2017, entre os dias 21 de dezembro e 15 de 2017. Ah, desculpa, aqui está 21, mas foi deslocado como explicado pelo relator para o dia 22. Então, a audiência pública será entre os dias 22 de dezembro de 2017 e 15 de janeiro de 2018, com o objetivo de receber subsídios e contribuições quanto à atualização dos parâmetros associados ao cálculo da eficiência dos custos operacionais das concessionárias de distribuição de energia elétrica, conforme previsto no submodo 2.2 e 2.2A dos procedimentos de regulação tarifária PRORETE. Próximo dia.